Música Horvão de Natal com o CLP Esse aqui é um pesca-pesca com temporizador de 5 segundos E se a gente levar uma das boteiras entrar, aí se volta Seguindo um, que é 0.0, ele se fecha. Aí pra abrir, você dá um pulso no 0.0. É como se fosse duas bozoeiras. Quando você vai no 1, ele se fecha. Aí você tem que apertar de novo e no 0, ele abre. Esse aqui já foi um pulso. Primeiro eu liguei esse. 0.1 e 0.2. Aí vocês estão funcionando. Simula um motor que ele é potente e independente. Aí para desligar, mas acontece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí